Nunca vi ninguém viver tão feliz Como eu, no sertão Perto de uma mata e de um ribeirão Deus e eu, no sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu, no sertão Das horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu, no sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina De voltar pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu e um violão Deus e eu, no sertão Deus e eu, no sertão Deus e eu, no sertão Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria, abria a cordeira Depois via me pedindo Só que o meu nome De longe eu, no sertão Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E ele saía pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai me acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrante ia tocando No caminho dessa vida Muito espinho eu encontrei Mas tem um calor mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu fiz bem Vendo a porteira fechada O menino não avistei Apiei do meu cavalo No branchinho beira-chão Vi uma mulher chorando Que sabeu qual a razão Boiadeiro vem lutar De beijacruz do estradão Quem matou o meu filhinho Foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino Levando o gato selvagem Quando passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rádio tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu carro estoura E que eu preciso ir atrás Neste pedaço de chão Perrante eu não toco mais Como Zaqueu Que eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Quantos precisam do Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Como Zaqueu Eu quero subir Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Entra na minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade 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 Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Falei que vocês compram o cajado em Paraisóso Eu tô com o cajado Eu tô com o porpadu ainda Olha aí, o senhor já Ele só precisa reclamar da defina Maldão 122 milões Estou já bem parecida A CIDADE NO BRASIL 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 O sacrifício Eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei por quase um mês Fui viajante, fui goceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos, não comi pra mais viver Sete crianças Muito pobres Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difíceis Trabalhei de som Passando, passando Mas eles tinham que estudar O sofrimento O sofrimento A meu Deus valeu a pena Quantas lágrimas Quantas lágrimas chorei Nem mexeram Nem mexem mais Eu fiquei muito doentes Eu fiquei muito doente Hoje vivo num vazio E só um filho vem me ver Esse meu filho Esse meu filho Coitadinho muito honesto Vive apenas do trabalho Que arranjou Para viver Mas Deus Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do Pai Um belo dia Me sentindo abandonar Ouvi uma voz Vem do meu lado Pai Eu vim Pra te buscar Abre as mãos Vem comigo Pois venci Comprei casa E tenho esposa E o seu neto Vai chegar De alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado Meu Senhor A recompensa Já chegou Meu Deus Proteja Os meus Seis Filhos Queridos Mas foi Meu filho Adotido Que a este Velho Ano Estou aqui Pelo menos Da minha boa ação No caminho da fé Olha só Está vendo Uma participação especial Que não fosse você Estava ali no sol Até agora Meu querido Vocês me ajudaram Isso aqui Paria Vou desculpar o palavrão Entrou Pode ser Batota Fanta É Tempo 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 Tô Tempo Tempo Premio Tempo 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 O Tempo Vos Tempo Câmara da Câmara Amém. Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha Mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Cuida do meu caminho Cuida de mim Cuida do meu coração Querido meu prato! Espero que vocês estejam gostando aqui desse caminho Dei asfaltar para a gente passar, pessoal Parece que foi o voo do seu Jaime que mandou asfaltar Porque aqui já é assaltado, mas de repente Também acho que vai ser me desculpa, mas Ele deveria ter falado a verdade Quem mandou asfaltar realmente foi o voo do seu Jaime Nossa, que desculpa O voo do Jaime realmente fez um pp-nogo A primeira toca tem que passar um pp-nogo E para fazer a roda, a pp-nogo só para passar um asfaltar Entendeu? Obrigado, Caio Você é uma pessoa maravilhosa Todo mundo sabe disso Sabe como é que é, né? A gente fez uma boa formação De ver com outros professores A gente tem que passar para a frente A gente tem que passar para a frente Porque a gente não pede A gente tem que passar para a frente Porque a gente tem que passar para a frente A gente tem que passar para a frente Porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei de novo Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levo a certeza De que muito pouco eu sei Vou lá nascer Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para flores Penso Que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou É conhecer É conhecer as manhas Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós compõe A sua história E a cada um de nós Carrega o dom De ser capaz E ser feliz Conhecer Conhecer as manhas Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para flores Penso Que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente Compreender a marcha Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Estrada eu sou Agora é logo aí na a direita Agora é a direita Depois do radar eletrônico Pega a direita Cidade tem fiscalização eletrônica Trinta quilômetros por hora Trinta quilômetros por hora É de som e é de pó O destino O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de lá É de lá É de nó De gibeira O giló Desta vida Comprida Comprida a sol Sou caipira Pirapira Nossa Senhora de aparecida Que ilumina Pra mim na escuro Foi fundo o trem Da minha vida É de lá É de lá É de lá É de lá Fui fundo o trem Fui fundo o trem